Gente, vou começar aqui mais um vlog e ó, tenho tudo limpinho, já fomos fazer algumas coisas e já tenho, vou ter máquina de lavar louça, cortinas em casa, finalmente mesa, já fui fazer isso tudo tarde, por isso que andei aqui um bocadinho sumida. E ó, a Vila Real está assim de dia, com um bocadinho na boeira e isto é vida, tá? Hoje eu tenho tudo limpinho, tudo, mas tudo limpinho, tá? Andei todo o dia a trabalhar, a limpar aqui, olha aí minhas casas, finalmente estão limpinhas, não sei se dá para ver, mas acho que dá para ver. Olha aí, tenho tudo, mas tudo limpinho hoje, passei todo o dia a trabalhar, a limpar a casa, porque até bem cedo, depois fui dormir um bocadinho e agora a única coisa que quero fazer aqui é mudar, tenho que pôr as cortinas e mudar, e como estava a dizer, só falta pôr as cortinas, que vamos pôr em seguida e tenho que mudar as camas, pôr os candeeiros, mas isso ainda não fiz, mas olhei o meu chãozinho, estava tão sujo, tão sujo e agora já está limpinho, é isso, quando é que ia fazer? Mas depois eu faço hoje um tour pela casa, que agora já está limpinha, aqui já cheira bem, a minha mala ainda está aqui, tá? Ainda não coloquei no sítio, fecheia, puja aqui, ainda não coloquei no sítio, mas já anda sujo ali no chão, mas cheira muito bem a minha casa, que andamos já a formos comprar assim, coisinhas para cheirar bem, no meu quarto quero comprar uma poletrona, um cadeirão, umas cómodas, umas mesinhas cabeceira diferentes, mas ainda não tivemos tempo de ver, de organizar essas coisas, mas uma coisa que queremos fazer mesmo este ano é colocar as cortinas, porque eu acho que fica muito, o quarto fica muito triste sem cortinas, mas tirando isso, hoje passei o dia a limpar, tá? Minha casa de banho, aquela roupa é roupa suja, que vou pôr já a lavar, mas limpei tudo muito bem, limpei este espé, este vidro, limpei tudo, coloquei aqui algumas, coloquei a minha maquilhagem, o Bruno já andou aqui a pôr as coisinhas dela, lavei aquelas toalhas todas, juro-vos que hoje foi um dia de muito, mas muito trabalho. O que eu vou pôr agora a seguir é pôr os tapetes que pôs na baranda, já da noite estavam a ficar orvalhados, acho que os que é cima, mas se não, isto está tudo limpinho, cheira bem, ou já tivemos a comprar coisinhas para cheirar bem, cheira muito bem, e tenho que arranjar uma forma de colocar aqui os produtos de duches e tudo isso, porque não tive tempo. O Bruno perguntou mal, tá? Um copinho, tenho que ir buscar um copo por aqui, e senão aquilo é roupa suja. E agora eu vou-vos mostrar, mas gente, o que é que eu fiz com... eu não consigo pôr a roupa da cama colocar aqui, porquê? Aquela que eu tenho cá em Portugal, porque eu acho que no armário tem pó e assim. Eu trouxe esta roupa de cama de lá, que trouxe toda a roupa de cama e coloquei. Vou deixar aqui mais dois dias, e agora como eu já estou a lavar, depois já posso pôr a roupa que tinha aqui, mas pus, comprei lá. Comprei lá e trouxe de lá, porque não dava. E agora vou-vos mostrar a minha outra casa de banho, que eu limpei. Ok? Hoje andei todo o dia a trabalhar, tá? Olha, eu limpei, sim, tudo bem limpinho. Ainda está assim aqui uns defeitositos. Mas, pus assim, algumas toalhinhas aqui de mão, pus ali também. É que esta é a minha casa de banho preferida para dar duches. Eu gosto muito, mas muito de dar duches aqui. Então, esta é a minha casa de banho preferida. Esta é a minha, tá? Uso eu sozinha e esta casa de banho aqui, porque eu amo esta casa de banho aqui. E então o Bruno usa aquela e aquela ali é o meu quarto. Aquela é um quarto de hóspedes. E o que é que nós vamos fazer? Vamos botar abaixo esta parede, esta parede aqui, que está a ligação ao nosso quarto. E aqui quero fazer o meu closet. Quero pôr um closet e quero pôr no meio, assim, uma cómoda grande com uma pedra marmo em cima. E quero que o chão seja, que tenha o aquecimento no chão e quero que, assim, fechare esta porta aqui. E estas são as próximas obras. Que tenha esta parte que dei em frente ao quarto. E assim só vai ficar três quartos. A casa. E agora vou-vos mostrar. Coloquei aqui, aqui coloquei tudo, roupa e está, olha como está este vidro. É uma coisa que também temos que fazer. Ver o que é que se passa com as janelas, porque elas estão todas ambiciadas. Então, coisa que normalmente não deveria acontecer, mas acho que as janelas não são, assim, de grande qualidade. E então isso é uma coisa que temos que fazer. Eu também pus aqui roupa a secar. Apesar que o aquecimento aqui está no máximo, é uma coisa que eu também quero fazer, se tiver tempo. De comprar uma máquina a secar. Tenho tudo menos isso. Mas não se pode ir a Roma num dia, por isso. Mas segunda-feira já compramos a máquina de... Compramos a máquina de... De lavar a louça. E isso já conseguimos fazer. Então, agora tenho que mudar aqui a cama também. Por uma roupinha bonita. E o que é que falta aqui neste quarto? Vale também uma cómoda. E já tenho lá embaixo os candeiros que vou pôr a seguir. Eu tenho aqui um armário grande que tenho que organizar toda a minha roupinha de casa. Aquelas que eu tenho aqui. E aqui, o meu filhote está ali a jogar. E esta foi outra casa de banho que eu também passei o dia a limpar, tá? Pus aqui as toalhas. Tudo limpinho. Não sei porque é que não gostam de meter a tampa para baixo. E está tudo limpinho. Tenho que buscar ali um... Um... Um copo para pôr a escoba dos dentes. Este é o quarto do meu chá. De ser o meu cháve. E assim. Cháve, depois tem... Ai, eu fio. Pensei que era um lixo. Desculpa. Puxar aqui as luzes. E isso, quando é que é fazer, gente? Hoje foi um dia de limpar, organizar. De manter a casa bonita, limpa. Não bonita, mas limpa. Uma coisa que eu, quando ontem cheguei da viagem, estava morta. Mas eu não... Nós chegamos e descarregamos o carro. Depois fomos buscar ali ao lado, que aqui ao lado tem um restaurante. Foi buscar ali o comer. E juro, cheguei a um ponto que eu estava quase a desmaiar. Toda noite foi uma viagem muito complicada. Porque foi muito neboeiro, muita chuva. Cheguei aqui, nós fizemos lá às oito da manhã. Chegamos aqui, às oito da noite, desculpe. E chegamos aqui às dez da manhã. Foi muito boa a viagem. Não apanhamos trânsito nenhum. Não apanhamos acidentes. Não apanhamos nada. Mas o facto de chegar aqui e de ver a minha casa toda suja. Tudo apatanhado. Pó por todo lado. Eu comecei a entrar em paranoia. E depois as forças falhavam. Eu não conseguia mexer. Eu comi. Ainda fomos às compras, como vos mostrei no primeiro blog. Fui às compras. Não consegui meter as coisas no sítio. O Bruno meteu. Comi. Deitei-me duas horas. Depois que assim o resto da comida, do meio-dia. Porque não se ia botar nada fora. Então, eram três da manhã. Eu não conseguia dormir. Eu disse, ponho-me a pé e vou começar a limpar. E foi até acabar. Até ter tudo limpo. Até ter tudo mesmo limpo. Há coisas que ainda me faltam fazer. Mas isso vou fazendo aos poucos. Mas andar, olhar para o chão e ver que ele não está sujo. Isso era o principal. E foi isso que eu andei a fazer. Agora ainda me falta... Tirei dois cartões. Eu já consegui três ou quatro caixas que ainda me faltam para abrir. Para tirar tudo isso. Mas a maior parte, a limpeza em si. O chão limpo. O sofá limpo. A mesa limpa. O chão está limpo. As casas de banho sim. Podemos dar banho. Há toalhas. Porque eu sou daquelas que, como vos disse, eu não consigo. Eu tenho aí muita roupa da cama. Eu não consigo usar aquela que tenho. Porque a sensação de ter um ano fechado a casa. Um ano que desce de pó. Então tinha que pôr mãos à obra e limpar. E agora o que é que eu vou fazer? Vocês, Suzana, que ganham já em cima a fazer? Eu agora vou pôr os tapetes, como vos disse. Vou pôr os tapetes. Já venho aqui a despedir-me de vocês. Em seguida, se eu puder, ainda trago mais um blog. Porque ainda vou fazer o jantar e ainda vou gravar para vocês. O jantar não. O almoço. Eu vou aquecer. O que é que eu vou fazer? Vou aquecer o que eu fiz. E acho que ainda vou pôr duas soradinhas no forno. Vou fazer uma receita para amanhã. Então, vamos a isso. Por estar de férias, não significa que deixe o canal sem fazer nada. Quando gosto de uma coisa, eu faço o fundo, o fundo. Por isso, vamos a isso. Vou pôr os tapetes. Porque está muito frio. E aqui começa a ficar frio. E começa a ficar... Aqui ou lá, ou em todo lado, não é? Começa a ficar as coisas úmidas. E eu não quero pôr nada úmido no chão. Já coloquei aqui os tapetes no quarto. Tenho que tirar aqui os candeeiros, mas depois faço isso amanhã, que agora não tenho tempo. E é isso que eu vou fazer agora. Vou-me despedir de vocês. Já em seguida venho com outro vídeo. Pode ser? Então, big beijo. Fiquem todos com Deus e até já.